Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marlin e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um lanche para o meu café da manhã um lanchinho na frigideira e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vamos fazer esse lanche maravilhoso, simples demais, fácil demais, se tem um pão velho na sua casa ainda melhor ainda vamos aos ingredientes, é isso, os ingredientes são esses, que vocês estão vendo aqui aqui na bacia eu tenho 3 ovos inteiros, quase inteiros, porque eu já estraçalei tirando o negócio ali mas enfim, tenho 3 ovos, dá uma quebradinha nele aqui, é muito fácil, muito simples e é um lanche perfeito para o café da manhã nossa gente, não precisa pôr queijo, se quiser, é claro que pode, mas no meu caso aqui é sem queijo, sem calabresa, sem bacon com essas coisas todas, então ó, muito simples, muito fácil ó, quebrei bem aqui o 3 ovos, eu tenho aqui um pão, gente, esse pão aqui tem uns 3 dias mais aqui em casa ele só não está mais seco porque estava numa sacolinha plástica, num papel, sabe? ó, eu já comecei quebrando, despedaçando ele aqui, ó, é muito simples esse lanche e aproveitando os pão velho que tem na sua casa, ó, pra que melhor que isso, gente? se tu for comer ele assim, ninguém vai querer, né? então fazendo esse lanchinho aqui, ó, nossa eu adoro, como um inteiro e é grande, gente, ele dá bem grande aí vamos dar uma cortada nesse pão aqui, a unha mesmo rasgar, na verdade, o bichinho, coitado e ó, é muito fácil e daí, gente, eu vou jogar aqui, ó, é opcional, se você gostar, você coloca, se não, não orégano, eu vou colocar um pouquinho a mais porque eu gosto muito de orégano vou colocar bem pouquinho sal porque esse pão aqui, ele é bem fortinho de sal então é isso aqui e vou colocar uma colher generosa de cebola porque cebola, meu Deus, esse que dá o tchan, esse que fica bom olha o tamanho da colherada que eu vou pôr desse tamanho, gente, lembrando que essa cebola aqui tem óleo, tá? não vou usar requeijão na massa nem em creme de leite, nada disso é um lanche simples, simples, simples bem simples mesmo mas que sustenta, que enche a barriga e não jogam o pão velho fora 50ml de leite ó leite com cebola, né? nossa quer dizer, poxa, não, mas se não gostar da cebola com leite coloca água no lugar do leite, não é necessário eu como, não sou enjoada e enchei na barriga, meu Deus é tudo de bom, mais um pouco olha só que belezura, já tá pronto quer dizer, vai pra frigideira, né? ó vamos dar uma moidinha nesse pão ainda porque agora ele tá hidratando aqui no leite, né? e é isso, gente, olha só que lanche rápido e você pode fazer vários faz um grandão pra dividir, né? eu, no caso, vou comer sozinha esse que é o correto, né? porque é um pão então a pessoa aqui tem que comer, ó olha só que creminho que dá, ó ele hidratou bem tem uns pedacinhos de casca, mas não quer dizer é do próprio e esse pão aqui, ele era bem branquinho vocês viram, né? até parece que ele tava anêmico coitado mas agora ele já vai com o ovinho aqui, ó nossa, tudo de bom é isso, gente, vamos lá pra frigideira vou levar vocês comigo, vamos lá é isso, ó vou ligar a boca aqui deixa eu pegar meu avião ó, vou ligar aqui ó tenho aqui, ó pouquíssima manteiga não coloquei bastante, tá? ó coloquei uma manteiguinha aqui, ó que a frigideira não é pra grudar mas sempre ela dá uma ela não faz não obedece a gente como é pra ser olha só prontinho deixar dar uma aquecidinha aqui, ó e já vamos colocar eu vou continuar mexendo essa belezura aqui, ó pra ir triturando essa casquinha aqui não quer dizer, né? só porque eu quero deixar esquentar a frigideira eu devia ter colocado antes mas como eu gosto de mostrar pra vocês o tantinho certo e espero que vocês gostem aí que vocês façam esses lanchinhos olha pra quem lancha mais simples se não gostar da cebola retira a cebola se quiser usar uma colherada de granola ou uma colherada de aveia fique à vontade, gente eu gosto dele assim, ó é um lanche perfeito pro café da manhã ou pra tarde ou pra janta não importa é um lanche maravilhoso e bem saudável, tá? ó despejei vou dar uma espalhadinha nele aqui dá uma espalhadinha nele aqui, ó olha o tamanho da frigideira é um lanche grande eu não uso colocar tipo fermento, né? eu não não coloco porque daí o pão já tem o fermento aí eu vou deixar ele aqui, ó se quem gostar e quiser eu gosto mas eu não vou pôr pra vocês verem que o simples é maravilhoso também porque às vezes assim pensa ai, como é que eu vou fazer um lanche se não tem o queijo se não tem o requeijão se não tem... então, gente olha só o pão um pouquinho de leite se não tem o leite põe um pouquinho de água pronto mesmo 50 ml e vai dar o lanche do mesmo jeito que o pão sempre a pessoa tem em casa não importa se é caseiro se é comprado o meu no caso que era comprado, né? então eu tinha ali vou fazer vou reaproveitar não vou jogar fora e é isso aqui, gente ó vou pôr a tampa nele aqui, ó e quem gostar e quiser e tiver pôr um queijo em cima fica à vontade fica maravilhoso o meu é simples básico, rápido e fácil e vou tomar meu café da manhã delicioso daqui a pouquinho eu viro ele e mostro pra vocês tá bom? até já eu vou virar ele aqui que já tá bom de virar ignore, gente se quebrar ele não tem problema, tá? porque faz parte, né? nada é perfeito eu vou tentar virar ele inteirinho pra mostrar pra vocês mas se não der não dá nada, tá bom? vamos lá ele vai quebrar não quebrou olha que delícia olha que beleza e o cheiro maravilhoso porque eu adoro cebola se quiser usar alho fica à vontade também mas pro café da manhã não é bom comer alho, né? vamos tomar um lanchinho mais com a cebola até que não é tanto não é forte, né? mas o alho já se torna mais e é isso eu vou deixar mais um minutinho aqui e já retiro ele pra mostrar pra vocês é isso voltei já tá pronto meu delicioso café da manhã que vocês vão ver gente eu deixei ele três minutinhos sério vocês vão dizer mas em três minutos em três minutos ó, vamos botar quatro minutos o tempo de eu fazer aqui, ó é quatro minutinhos o seu lanche do café da manhã ou da tarde ou a hora que der fome vai lá e faça um pedaço de pão velho uma fatia de pão que você tem em casa e um ovo não precisa eu coloquei três porque eu sou esfameado mas coloca um ovo um pedacinho de pão um pouquinho pronto, tá pronto o seu lanche e é maravilhoso não precisa estar colocando geleia nem isso, nem aquilo gente, faz e pra vocês verem que delícia e tá reaproveitando não tá jogando nada fora, né é isso? vamos lá, ó olha só o resultado ó olha a fumacinha dessa delícia que nem eu falei eu podia colocar o queijo? podia tem o queijo ali? tem mas pra vocês verem com uma simplicidade um lanche simples, rápido que em quatro minutinhos ficou pronto olha, a frigideira não gruda nada se não tem a manteiga coloca um pouquinho de óleo de banha ou óleo de coco o que vocês querem gente, mas não deixe de fazer um lanchinho sensacional maravilhoso um café da manhã gente, um lanche com a criança gente, é gostoso demais é sério pode dizer assim mas nossa né, cebola leite mas não coloca o que você não gosta coloca somente o que você gosta eu faço assim porque eu vou comer e eu gosto sabe, eu gosto de tempero eu gosto de orégano eu gosto de cebola eu gosto demais de tempero sabe então assim faz aí pra vocês verem a delícia que é e rápido gente tu vai fazer um pão que demora, né tem que crescer tem que ser aquilo tu vai fazer um bolinho vai um monte de óleo pra fritar é bom é ou se é mas esse aqui é rápido gente, é fácil olha só deixa eu cortar aqui que eu tô olha isso pensa só eu vou ver se eu não tô tremola vamos testar se eu tô nervosa ou não ó, em cima da faca se eu tô nervosa vai cair ó eu não sou nervosa sou agitada olha só que belezura pensa um lanchinho maravilhoso em poucos minutinhos tá pronto e como eu tenho que tomar café, né vamos colocar um cafezinho aqui preto, fresquinho na hora olha só adoro gente, eu botei garfo aqui de bobeirinha porque eu não vou usar garfo pra comer com a mão normal como eu sou em casa eu não vou estar de frescura só porque pra aparecer ali não a gente tem que ser real como a gente é de verdade eu sou assim, tá claro que eu não vou sair me rebocando aí que nem uma uma louca, né mas eu vou comer assim eu vou pegar os pedaços com a mão olha só se quiser colocar um molho alguma coisinha assim, ó coloque e fique à vontade um ketchup com a maionese o que vocês quiserem é um lanche salgado, né gente salgado e quente ó, como tá quente isso aqui eu acho que eu vou pegar o outro vou trocar tá quente bem quente não sei qual foi o primeiro que eu cortei mas enfim, gente quer comer com salgado um molho qualquer come, fica à vontade come o que você gosta e com simplicidade, né monte um pouquinho ingrediente fácil, rápido no instantinho faz e é isso, gente espero que vocês gostem do vídeo que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder essas delícias da vamo ali quase tronquei a língua ó, faz aí comente pra nós, viu comentarinho bom abençoado e o joinha sempre gente, não esquece de dar o like e de compartilhar com amigos e familiares, viu que eu agradeço do fundo do coração que vocês estão fazendo por nós a gente faz por vocês ensinando as receitinhas simples básicas que eu faço no dia a dia e vocês compartilhando e se inscrevendo e dando o like pra nós tá bom é isso, beijo fique com Deus e derrubei um pedaço beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau vamo comer essa delícia que eu tô com fome gente, eu tenho que tomar café da manhã pensa uma senhora idosa sem café da manhã até essa hora é pecado é crime, né ó, vamo alimentar essas pessoas vamo lá, ó cafezinho nossa, olha a boca de jacaré quase a metade pegou inteiro praticamente ai, café delicioso delícia delícia, gente faz aí beijo, tchau fui deixa eu me alimentar tchau 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 Legenda Adriana Zanotto